Gente, hoje eu tô muito linda, sério, olha isso, quem vê, parece que eu fico toda desarrumada em casa Dá um pião aqui, gravando pro canal Gente, olha isso, ali ó, é na rua de cima da minha casa, ó, que... Ai, nem posso tá mostrando, né? Mas enfim, mano, eu acho muito bonita essas árvores Qualquer dia eu tenho que ir lá fazer uns vídeos, tirar umas fotos, porque, mano, sério, é muito bom Muito bom mesmo, muito bonito o lugar Nossa, mano, não sei se meu celular que é bom demais ou se eu sou linda demais Mas sério, eu tô muito bonita Hoje, a gente chega amanhã Gente, olha como isso vai ficar bonita também Arrumada, primeira vez na vida Mentira A Gabely não gosta de tomar banho, eu falo mesmo Claro, tá suando Falando sobre o meu piercing Meu piercing tá de boa Tá um pouco inchado Minha língua Mas tá de boa Caliquinha Gente, aqui é a Fernandias Olha que brisa Aqui é Guarulhos E do outro lado é São Paulo Gente, a gente tá subindo aqui a passarela Nossa, até que nem tá tão barulho, dá pra gravar, né? Dá pra escutar De boa Tem dia que aqui é muito barulho Aí, ó, barulho Que ninguém consegue escutar nada Quando os caminhões passam é muito barulho Aí não dá pra escutar direito Gente, tô com um pouco de vergonha de gravar Porque os meninos falam com alta Eles ficam olhando Tipo, eu fico com muita vergonha de gravar quando aparece alguém Mas eu tô tentando parar, sabe? De vergonha Mas não dá, mano Dá muita vergonha Gente, a gente já atravessou a passarela E... Enfim, a gente já tá em São Paulo A gente chegou em São Paulo É Pode levar a sacola Vai, Bel, leva a sacola pra ele Uhul Uhul Ele tá feliz Missão cumprida Vamos procurar o bota Veio a nós só bota pra mamar Tudo é mole pros meninos Nós não vai te perdoar Veio a nós só bota pra mamar Gente, a gente já atravessou Mano, aqui é uma flor que linda É mesmo? Não, não vai arrancar flor nenhum É muito pobre Sai, não gosta de arrancar flor Gente, olha isso Não sei se a câmera do meu celular é muito boa Mas eu tô muito bonita hoje Gente, me sigam lá no Instagram, tá? Vou deixar meu Instagram aqui E vocês me sigam Porque eu tô tirando várias fotinhas Acabei de postar fotinha nova Vamos lá ver, gente Deixa muito curtidinha, entendeu? Calma aí, Isabelle Não fala nada não Gente Eu acho que Mano, eu tô muito bonita, sério Eu amo vir pra cá tirar foto Sério É muito bom, assim, tirar foto no sol Porque, ó Fica uma cor diferente, assim Um rosa diferente Amo Gente, eu tive uma ideia Eu vou fazer uma trend Que é assim Coloco o celular no bolso Gravando Pra ver quem olha Pra minha bunda Porque eu saí com Um cachorro feio Eu saí com Você viu ele rosnando pra mim Cabuzado Cachorro desse tamanho Então Aí eu vou colocar o celular pra gravar No bolso Esperar a gente passar perto de vários homens Pra voltar pra gravar Vai ser bem engraçado Vamos ver quem a gente vai pegar Descansar tudo E aí, Moca? Olha aqui Sara, vamos ajudar a Luana Sara Fala oi Oi Tudo bem, gente? Fala, Luana, seu pai Eu vou andar aqui Não Ninguém falou que ia te levar no parquinho Ninguém falou isso Eu vou no parquinho Olha o Pipa, Simon Olha o Pipa Gente, o dia tá muito bonito Não, aí a Isabela prometeu pra ele Que ia levar ele pro parquinho, né? Aí a gente passou pelo parquinho Mas a gente não vai levar ele pro parquinho A gente vai passear, tá? Aí ele Você mentiu pra mim Você não falou que ia levar no parquinho? Nossa, nós rios muito, mano Sério Foi engraçado Vocês mentiram pra mim Vocês disseram que ia me levar no parquinho Coitado Gente, eu acabei de perder uma vítima Eu falei que ia colocar o meu celular pra gravar, né? No bolso Só que não deu tempo O cara ia Nossa, ele ia olhar, mano E tão me gritando Tenho certeza Nossa, gente Como eu tô bonita Meu Deus Gente, se a gente ir no carro Olha ali Que graça Ai, que vergonha Ai, que vergonha Ai, Calica Só famosa Esqueça tudo Gente, botei pra gravar no bolso Vou mostrar aqui pra vocês Gente, eu vou mostrar a língua agora Sério Mas tipo, eu já me acostumei Porque às vezes eu Nem parece que eu tenho um bolso na boca Na língua, quer dizer Esquecer tudo Nós tá voltando pra casa agora E o medo de ser assaltada, gente É... Eu só acho que esse cara tá um pouco torto na mão Tá mesmo Então, família Nós tá chegando em casa Sim, ó Super feliz Tá em casa Super feliz Queria ficar no parquinho Vocês acham? Falou Com a bicha Nem ferrando Nem ferrando Energia Talce Felipe ему É... Me Ele 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 A